Hum! Eu faço um som Revestou seus amigos Que nunca ouvi Ainda pego aquele filme Que não assisti O que você não quis Sem vou lembrar de você Seu nome até esqueci Como é que a gente se vê Toma o mergulho no mar Faço as esforças no som Deixe esse sol me queimar Andando até o coletom A força passa e sorri Vivo pra trás pra olhar O sol promete forçar Justiça o meu coração Me lembra de tantos momentos Que a gente viveu Trabalho o choro, o céu É escuro, o sol vai se esforço Não tem ninguém mais louvar O dia vai clarear O velho sai pra correr Quando é que a gente se vê Ou é que a gente se vê Ba 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 Ti enia Da 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 daåtете Da 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 ninja Des trilharia de barpa li pa ba ba papá Ti e de e de ia Fazendo amor que eu andar Meu conduto não quer combater Lembrança de mim Fica soco o coração Deixo a tristeza no bar Sentindo o outro irmão Um papel pra acordar Faço um céu, faço um som Revejo todos os amigos Que eu não mais vi Ainda pego aquele Bem que não falta assistir O que você não quis É igual a graça de você Eu não me até esqueci Quanto é que a gente se fez Toco, mergulho no mar Faço as histórias do som Deixo esse som que irá Cantando até que o meu bom A força passa e sorri E o tempo pra trás rolar O sol promete voltar Diz que não o meu coração Lembro de tantos momentos Que a gente viveu É como o sol e o céu Mas o coração vai se derrubar Não tem ninguém mais do lado O céu vai mariar O velho sai pra poder Ele vai se derrubar 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 Aé, na minha Ainda são de divas Aé, na minha Obrigada